É isso aí, 24 horas no ar com você, a Rádio Urapuru de Passo Fundo, as melhores canções tocam por aqui, você sabe, Rádio do Povo, Rádio Urapuru. E na sequência eu trago mais uma notícia, mais uma informação, notícia aqui na madrugada, aqui no seu comando da madrugada, Rádio do Povo, Rádio Urapuru. Esse assunto que correu o dia hoje, a questão da morte do neto do Lula, do Luiz Inácio Lula da Silva, com a doença meningite meningocócica. Fiquei eu pensando, como pode uma criança morrer desta doença? Sem dúvida, a falta de recursos da família não era a causa da morte. Vamos saber então aqui o que é esta doença e o que causou a morte do neto do Lula. até para que sirva de aviso aos pais, né, sobre outros pais que podem ter talvez um filho pequeno que pode ser evitado então alguma possível morte. O neto então do ex-presidente Lula, o Arthur Araújo Lula da Silva, 7 anos de idade, morreu vítima da meningite meningocócica, na manhã de ontem, sexta-feira, dia 1º. A progressão da doença foi feroz. O garoto deu entrada no hospital Bartira, em Santo André, no interior de São Paulo, às 7 horas e 11, faleceu 5 horas depois. Que coisa, né? Médicos infectologistas afirmaram que a vassaladora progressão é comum na versão bacteriana da doença, que infelizmente tem altas taxas de mortalidade e de sequela. A meningite é a inflamação da meninge, né, membrana que reveste o cérebro e a medula espinhal. Essa capa protetora, além de impedir a entrada de agentes intrusos em órgãos importantes do corpo, também filtra os nutrientes que chegam àquela região. Quando uma bactéria ou vírus vence as células de defesa do organismo e se deposita nas meninges, essas membranas inflamam. Daí o nome, então, meningite, uma vez que o item é o radical da inflamação. Aspas. A meningite sempre é infecção considerada grave, mas das meningites as bactérias são muito graves, com chance maior de deixar sequelas e levar a óbito. As meningites virais são bem mais comuns e são infecções com menor gravidade e com bem menos sequelas e óbitos, fecha aspas, explica Paulo Ernesto Filho, infectologista do Hospital Moinhos de Vento. Os dois maiores responsáveis pela meningite bacteriana são as bactérias meningococo e também a pneumococo. Esta, se chegar ao pulmão, causa a pneumonia, mas é menos grave do que a bactéria que atacou o neto de Lula. Há também casos causados pela bactéria a hemofilos. A meningite meningocócica começa na garganta, uma vez que a bactéria entra pelas vias aéreas. Os primeiros sintomas são dor de garganta, seguido de dor de cabeça, vômitos e pintas em todo o corpo. As manchas, quando apertadas com o dedo, não saem da pele. Em crianças, alguns sintomas comuns são a irritação e também a sonolência. O quadro mais grave da doença é quando a bactéria cai no sangue e causa infecção generalizada em outros órgãos do corpo. O cenário é chamado de meningoccemia. Aqui o quadro é extremamente rápido. Explicações, então, com relação a essa doença. Uma coisa que assusta. Imagina só uma criança de 7 anos vir a óbito devido a uma doença como essa. Meningite meningococica. Informação para você.